Sejam todos bem-vindos a mais uma leitura dublada de Jujutsu Kaisen, dessa vez do capítulo 225. Expliquei no vídeo de Black Clover, vou explicar aqui também, que gente, às vezes eu não consigo fazer a live de leitura dublada dos demais mangás. Meu foco sempre é um on-piece, então dou um jeito pra um on-piece. Mas semana passada, por exemplo, eu fui visitar minha mãe, não consegui, e eu não faço leitura de maneira retroativa pra não acumular muito, né? É uma parada que é exaustivo, a leitura dublada. Então, sabendo disso, se você puder apoiar, se você estiver ao vivo, manda sub, manda beats, manda donate, tá bom? Pra fortalecer o trabalho de maneira geral, e esse projeto de leitura dublada em específico, principalmente se você curte Jujutsu Kaisen. Se você estiver pelo YouTube, manda um valeu, ou o meu pix tá na descrição. Mas já ressalto aqui que a galera da Twitch é que sustenta essa mamada. Tá bom, a galera do YouTube, pô, velho, cadê? Aparece aí, pô. Ajuda o pai. Vamos aí, hein? Simbó, capítulo 225, Batalha Decisiva no Inferno de Shinjuku, parte 3. Pô, velho, o capítulo passado eu li em off, tá? Muito legal a trocação do Sukuna no corpo do Megumi Fushiguro e contra o Gojo, velho. Os dois, tipo, se batendo aí, se levantam, nem tão olhando um pro outro, tão olhando assim pro horizonte, conversando. Caralho, nível da luta, velho. Os caras só tão aquecendo. Muito doido. Vamos lá. Muitas telas aqui e tá todo mundo reunido, né? Gente, quando essa galera entrar em combate... Mas lembrando também que o Kenjaku, no corpo do Suguru Gueto, ele... Ele venceu a Yuki, né? Ele superou um buraco negro. Doideira. Valeu, Luiz. Ó, para passar pela intangibilidade da técnica do ilimitado do Gojo, o Sukuna está usando a extensão do domínio pra neutralizá-la. Caralho, hein? Aquilo que ele tava se recusando a fazer nos capítulos anteriores, ele tá agora executando, né? A extensão do domínio do Sukuna. A extensão do domínio, hein? No vídeo do Mecha Marukun, as maldições de grau especial usaram essa mesma estratégia contra o ilimitado do Gojo-sensei, não é? Pois é. Qual será a lógica por trás dessa neutralização do domínio do Gojo? Que da hora. Parece que aperfeiçoaram ainda mais o nosso domínio simples. Ao envolvê-lo com o domínio sem utilizar uma técnica amaldiçoada, isso torna possível anular a técnica amaldiçoada do alvo. Você consegue usar essa extensão? Não. Você consegue usar essa extensão, Kusakabe? É óbvio que não. Acho que consigo aprender só com a intuição. Um problema dessa extensão é que não pode ser usada em combinação com as técnicas inatas. Nem mesmo Sukuna está livre disso. Então ambos estão cientes de que não poderão utilizar suas técnicas amaldiçoadas? Se pressupormos que ele tem mais alguma carta na manga para superar o ilimitado, além da extensão, Gojo vai perder. Carai, velho. É surreal esse cenário aqui, bicho. Mas, se esse é o caso, então por que o Sukuna não usa a expansão de domínio? É difícil usar técnicas amaldiçoadas após expandir o seu domínio, não é? Então, isso não forçaria o Gojo a também usar a sua expansão de domínio? É fácil falar dessa forma, mas o resultado disso pode acabar decidindo o vencedor. E isso não seria bom? Verdade! Então por quê? Antes de tudo, será que o acerto garantido da expansão de domínio pode passar pela técnica amaldiçoada do Satoru-chan? Há muito tempo, quando estávamos dentro do domínio de uma maldição, ele disse que passaria. Talvez o Sukuna ache que o Gojo Satoru vence essa batalha pelo espaço do domínio. Com a personalidade ruim do Gojo, os seis olhos, duvido muito que isso passaria despercebido por ele. Se fosse mesmo o caso, ele já teria começado expandindo o seu domínio. Mas essa batalha pelo espaço do domínio, na verdade, não aconteceria. De acordo com o que o Yuji e o Inumaki disseram, a expansão de domínio do Sukuna não possui uma barreira fechada. Que? Isso é impossível, né? Impossível. Sem chance. Impossível? É tão assim? É que sempre a gente vê aquele campo, né? O domo do domínio. Não tem isso com o Sukuna. O domínio dele é... Você tá interagindo com ele, véi. Mewa, joga essa água. Tá, pega. O que é que você tá... O que é que você tá fazendo? Você não disse pra jogar a água? Disse pra você jogar a água, não a garrafa. Ela abre a tampinha e... E ele... Bela ilustração de como é expandir o domínio sem fechar uma barreira. Da hora, véi. Ele, tipo... Quis mandar a teoria ali, né? Só que ela foi até o fim. Ela foi até as últimas consequências do pedido dele. A água pode ser contida sem um recipiente? É possível desenhar no céu sem uma tela? Uma flor desabrocharia de uma semente sem raízes, caules e folhas? É como rodar um software sem... Um hardware. De qualquer forma, é algo impossível. Mas o domínio incompleto do Megumi não tinha uma barreira fechada. Ah, carai. É por isso que o Sukuna também achava o Megumi Fushiguro interessante, né? Eu ouvi isso antes da promoção de Graal, mas... Naquele caso, ele utilizou os prédios e construções pra conseguir fechar a barreira. O que nós estamos falando agora... Comparado a isso, é de outra dimensão. Porém, o Noritoshi Kamo, Kenjaku, fez o mesmo. Daquela vez, a Tsukumo contra-atacou com o domínio simples. Enquanto isso, o Tengen destruiu a barreira aberta pelo lado de fora. O domínio simples foi dilacerado em um piscar de olhos. Se a Tsukumo tivesse expandido o seu próprio domínio, quem sabe? Mas aí não seria uma batalha de domínios apenas, uma batalha entre os limites das barreiras. Talvez poderia, no máximo, ter se tornado uma batalha entre os acertos garantidos. Então, o que são essas batalhas de domínios? Vai saber. Não é uma batalha entre os acertos garantidos? É como eu disse, os acertos garantidos só são possíveis por causa das barreiras. Então seria uma batalha entre os limites das barreiras. Vocês estão falando de expansão de domínio como se não fosse nada, mas aquilo consome muita energia amaldiçoada. Não dá pra ficar usando toda hora. Oh, caca. É como o Hinomaki Kun falou. A energia amaldiçoada do Gojo-sensei não tem fim. Mas isso é porque ele tem uma eficiência no uso da energia amaldiçoada absurda. Além disso, ele gasta menos energia do que ele auto-reabastece naturalmente. Mas isso é só para usos normais, não é? Expandir um domínio diversas vezes deve funcionar de forma diferente. Mas e o Sukuna? Ele tá em outro patamar. Um patamar de um deus. O Sukuna tem uma perícia extrema com sua expansão e com a troca entre usar a extensão do domínio e sua técnica amaldiçoada. Se o Gojo não tivesse os seis olhos, o Sukuna ganharia no quesito de eficiência de energia amaldiçoada. Além disso, eu estimo que o total de energia amaldiçoada dele seja maior que o meu. Talvez mais que o dobro. Ou seja, não é por falta de energia amaldiçoada que eles não estão expandindo seus domínios. É só um palpite, mas será que os dois também não sabem qual será o resultado dessa batalha de domínios? Ei, é agora. Caralho, gente. Putz. Expansão de domínio. Caralho. Depois de toda essa teoria aí, vai vir na prática essa parada, né? Caralho, bicho. Olha isso, gente. É surreal, surreal. Niveladas. No caso é o narrador, né? Niveladas. Dentro da barreira do Gojo, o acerto garantido de ambos se anulam um ao outro. Com ambos os domínios expandidos, se houver algum dano relevante e um dos domínios colapsar, o lado oposto atacará imediatamente. Niveladas. É sério? Não pode ser. Apenas dentro da barreira. Caralho, gente. É o tudo ou nada agora, hein? Eu acho que o Gojo vai perder essa luta. E a galera tá vendo pelos monitores aí, né? O alcance da expansão de domínio do Sukuna se prolonga pra fora da barreira do Gojo. O lado externo da barreira de um domínio é vulnerável contra ataques que vêm de fora. Puta, ele pode, ó, crescer de dentro pra fora e voltar, né? Puta, ele pode, ó, crescer de dentro pra fora e voltar, né? Dizendo que o Gojo peca, mas que ele não morra. Caralho. É muito conhecimento teórico que o feiticeiro Jujutsu precisa ter. Não só das suas próprias habilidades e como elas vão ressoar com a do adversário, mas também o conceito de energia amaldiçoada, barreiras, etc. Expansão de domínio no geral. Tá ligado? E a gente tá com dois gênios aí lutando. E o Gojo, Deus, no mundo de Jujutsu, tá perdendo do Sukuna. E tudo plausível. Não é um Deus ex-máquina, não é tirado do rabo, tá ligado? Que da hora, gente. Que da hora esse capítulo. Eu adorei, velho. Os painel verticalzão. Eu curti, tá ligado? Eu prefiro quando é assim, quando eu tenho muito diálogo. Foi um capítulo que teve uma quadrinização simples, porém eficaz pra carga teórica. Foi gostoso de ler, tá ligado? Em vez de você estar viajando o seu olhar daqui pra cá, aí desce, não sei o quê. Não. Você lê nessa coluna, migra pra outra, lê o que tá rolando. Teve uns balões que, por exemplo, um balão em cima do Yuji Itadori, na coluna dele, mas apontando pra coluna anterior. Isso me deixou um pouco confuso, em questão de leitura dublada, que você lê o negócio e tá fazendo a voz na mesma hora, e depois é que você vê a setinha do balão apontando. Então, pela lógica imagética, parece que era o Yuji falando, aí eu começo fazendo a voz dele, mas é outra pessoa falando. Desculpem se ficou... É isso aí, velho. Os conceitos de Jujutsu, né? Tem umas coisas que extrapolam, né? Tipo o poderzinho do Hakari Kinji. Mas é muito legal você ver toda uma inspiração do Gege Akutami no Yoshihiro Togashi e em Hunter x Hunter, mais especificamente pra fazer Jujutsu. Claro, né? A Ken de Hunter x Hunter. Mas ainda assim, velho, é um mangá que... Eu tô querendo vender umas coleções minhas, Jujutsu eu ainda não tenho certeza se eu vou vender. É um mangá que... Eu acho ele diferenciado. Sabe? É bacana. É bacana. E essa foi a leitura de Jujutsu. Um beijo pra galera do YouTube e bora continuar conversando com quem tá ao vivo.